A gente vai falar sobre parada cardiorrespiratória, de forma geral, é um evento agudo, de principal gravidade que a gente vai encontrar nos nossos plantões do dia a dia. Então, é importantíssimo a gente estar ligado e estar sabendo o que é que a gente vai fazer. Então, assim, a principal emergência clínica, né, a principal emergência da medicina é a TCE. Aqui a gente tem um colapso circulatório, né, o paciente aqui morreu, né, tá parado, o coração dele não tá batendo ou, por alguma razão, ele não tá respirando e o coração para de bater, porque ele não tá respirando ou ele tem um colapso em modo dinâmico e ele leva a parada. Então, vamos lá. A gente precisa ficar ligado em alguns passos que a gente precisa fazer para poder iniciar o atendimento no paciente que você tá suspeitando que tá tendo uma TCE. Primeira coisa, você precisa checar se esse paciente está responsivo. Como é que você vai fazer isso? Você vai bater no ombro do paciente, diria, boa o suficiente para ele sentir esse contato, né, e aí preferencialmente com as duas mãos. Por quê? Porque às vezes o paciente tá só desacordado, às vezes o paciente, ele tá só um sonolento, alguma coisa desse tipo, ou tá sob efeito de alguma medicação. E você, na dúvida, né, se ele tá responsivo ou não. Então, usa as duas mãos, porque ele pode ser que ele acorda um pouco agitado e se você não estiver controlando bem os ombros dele, pode ser que você sofra alguma agressão, alguma coisa desse tipo. Então, por questão de segurança, usa as duas mãos no ombro, né, chegue com as duas mãos no ombro. Segundo ponto, o paciente não respondeu. A gente vai ver se ele está respirando. E vai checar o pulso. Isso aqui a gente vai ver ao mesmo tempo, beleza? Por isso que eu coloquei aqui no segundo ponto, né? Então, a gente chamou o paciente, fez um contato ali firme nos ombros dele com as duas mãos. O paciente não respondeu. Chega se esse paciente tá ventilando, se existe ventilação, se existe possibilidade do tórax, se existe algum movimento aqui na parte mais superior do pescoço. Ou se você vê algum movimento, movimento na boca, alguma coisa no abdômen que sugira que ele tá ventilando ou tentando ventilar. E nesse mesmo momento, você vai checar o pulso central, beleza? Pulso carotídeo, pulso femoral. Você vai checar um desses pulsos pra poder ver se esse paciente tá com o pulso presente. Por que que eu não posso procurar no periférico? Porque muitas vezes o paciente que ele tá sem o pulso periférico não significa dizer que ele tá parado. Às vezes o paciente que não tem uma pressão sistólica muito baixa, o pulso periférico dele tá ausente, né? Aquele paciente que tá, por exemplo, com PA inaudível, ele não tem pulso periférico, mas ele vai ter pulso central se o coração estiver batendo direitinho. Então, checar o pulso central e não cair nesse vacilo, porque às vezes acontece de Ah, vamos checar o pulso do paciente, ou então você pede, alguém chamou, ó, o paciente não tá respondendo, checa o pulso. Aí você, ó, olha o pulso dele aí, quando você chega, às vezes o pessoal tá checando o pulso periférico. Então, pulso é central. E por último, terceiro passo, assim que você encontrar um paciente que não está responsivo, não tem pulso, ou não está respirando, é chamar ajuda. Essa ajuda, se a gente tiver num ambiente extra-hospitalar, ela vai ser o SAMU. E se a gente tiver num hospital, que é mais a abordagem da gente aqui, é mais a situação, pensando no contexto de plantão de emergência, é o carro de parada. Beleza? Então, você vai pedir pra trazer o carro de parada, carrinho de parada, ou qualquer que você chama, tá? Aqui é importante a gente frisar com relação à respiração, é se esse paciente tá em gasping, ou respiração agônica, acho que é só um P aqui, ou respiração agônica, você considera como parado, beleza? Gaspin é igual a PCR. Então, não deixe o paciente gaspeando lá, ou com respiração agônica, porque você acha que, ah, talvez ele volte. Não, o paciente gaspeando, checa o pulso, se não tiver pulso, tá parado. Se tiver pulso, ele provavelmente tá entrando em parada respiratória. Então, vê o que é que você pode fazer pra intervir. A gente vai ver direitinho como é que a gente vai fazer esse manejo. Então, a gente identificou o paciente em parada, né, identificou se o paciente tá responsivo, ele não tá respirando, não tem pulso, chamou ajuda. Agora, como é que vai ter que ser a disposição da equipe? Qual é a disposição ideal da equipe? Aqui dá pra ver ainda. O paciente tá aqui deitado, e aqui, esse paciente tá parado. Quem são as pessoas que a gente precisa pra conduzir bem essa parada. Primeiro, é o líder, que vai ser você, né. Depois eu vou dizer aqui quais as funções que a gente termina agregando quando a gente tem uma situação não ideal. Então, a primeira pessoa é o líder, né, é a pessoa que, idealmente, não deve fazer outra coisa além de liderar e coordenar o evento. Eventualmente, a gente vai ver que não é bem a situação que acontece na maioria dos lugares. Por quê? Porque a gente tem, trabalha com a equipe reduzida, a gente trabalha, às vezes, com a super relotação dos serviços. Então, existe toda uma demanda além desse evento. Apesar de ser um evento bem catastrófico, que demanda de muita atenção, todo mundo, às vezes, a gente não tem uma equipe suficiente. Trabalha num lugar onde tem dois técnicos de enfermagem, enfermeiro, e você como médico. Ou então, que apesar de ter várias equipes, tem dezenas de pacientes que precisam de atenção também, e que às vezes intercorrem ao mesmo tempo. Então, pelo menos, depois eu vou falar do ideal, e depois eu vou falar como é que a gente pode juntar as posições. Então, a gente vai ter primeiro o líder, depois a gente vai ter duas pessoas nas compressões. E, idealmente, é que sejam pelo menos duas pessoas para revezar nas compressões. A gente vai ter uma quarta pessoa aqui na medicação. Isso aqui é fundamental que a gente tenha uma pessoa só para isso, tá? E ter uma pessoa que seja responsável só para administrar as medicações. Por quê? Porque é necessário que haja um controle com relação à quantidade de medicações que foram feitas, com relação a como é que a medicação foi preparada, se a medicação foi preparada ou não. Se existem outras coisas que a gente pode fazer, que a gente vai ver que existem algumas nuances aí, alguns detalhes durante a parada, dependendo da causa, do que é que levou a esse evento, que você vai precisar administrar medicações diferentes do padrão, né? Então, é importante que tenha uma pessoa responsável por isso, para que não seja atrapalhado, por exemplo, com pressão, não seja atrapalhado outros eventos necessários. A gente tem uma quinta pessoa, isso aqui na teoria, né? Que é responsável desse brilhador, vou botar aqui, que é o choque. Aqui no Brasil, só quem pode fazer isso é o médico, então se tiver um outro médico próximo, que é um colega auxiliando, pode deixar essa pessoa responsável só por chocar o paciente. E a gente tem uma sexta pessoa aqui, que vai ser responsável pela ventilação. Vai ficar na cabeça do paciente também, ventilando. É a pessoa que, em teoria, também manejaria via aérea, né? Faria o procedimento de intubação quando fosse necessário e ficaria ventilando. A gente tem também uma sétima pessoa aqui, que é o cronômetro. Beleza? Então são essas pessoas que a gente precisa, idealmente, um líder, que aqui vai ser você, duas pessoas na compressão, uma pessoa na medicação, uma pessoa para chocar, uma pessoa para ventilar, uma pessoa para cronometrar o tempo. O que acontece, como eu disse, a gente geralmente não tem essa quantidade de profissionais. Mas, eventualmente, a gente vai ter um serviço onde a gente vai ter um físio para ajudar na ventilação, onde a gente vai ter um outro colega para ajudar no choque e que a gente vai ter alguns técnicos e um enfermeiro para ajudar na medicação e compressão. O cronômetro é algo que eu acho que a gente pode deixar aqui com o líder também. Ok. Eu acho que isso facilita e centraliza a questão das decisões. Você não tem uma pessoa externa intervindo e falando, ó, eu tenho que fazer tal coisa e quando você pode ficar um pouco perdido aqui com relação a isso. A gente também pode colocar aqui o líder como a pessoa que ventila também, se ele não tiver um outro profissional para ajudar, né? Não tiver um outro médico ou não tiver um fisioterapeuta lá para dar esse suporte na ventilação. E é a pessoa também que dá o choque. Então, a gente vai, no líder, a gente pode somar o papel da ventilação, do choque e do cronômetro. O ideal é que não tenha, que o líder não faça compressões. Então, a gente precisa de uma equipe de pelo menos quatro pessoas para a gente fazer uma reanimação de forma mais satisfatória, mesmo que a gente tenha uma equipe reduzida. Então, a gente vai ter o líder, uma pessoa, duas pessoas na compressão e a quarta pessoa da medicação. Beleza? O ideal é que o líder não vá fazer compressão, mas eventualmente você vai precisar fazer. E aí, já que a gente está falando de compressão, eu vou falar um pouquinho como é que tem que ser essa compressão, porque apesar de que você não vai fazer idealmente, você vai precisar corrigir, porque as pessoas não estão fazendo e possivelmente você vai encontrar alguns colegas que fazem de forma equivocada. Então, para que tenha um melhor desfecho, para que a gente possa ter um resultado satisfatório nas manobras de reanimação, é importante que você saiba como é que você vai reanimar esse paciente de forma ótima. Aqui é o paciente deitado, visto de cima, que é a cabeça dele. Vou considerar aqui que já tem uma prancha rígida aqui embaixo. Importante sempre colocar a prancha rígida quando chegar o carro de parada. E aqui a gente vai estar precisando fazer as compressões de cima. A compressão tem que ser nesse sentido, beleza? Então, como é que você vai se posicionar? Considerando que esse paciente está no chão, então que você precisou subir na cama para poder fazer a compressão, eu vou colocar aqui como se eu estivesse ajoelhado, beleza? Se você não estiver ajoelhado, você vai estar em cima da escadinha aqui, mas só para questão didática, vou mostrar que você está ajoelhado aqui do lado do paciente. Então, você vai comprimir o paciente, o braço tem que ficar reto para poder a força ser para baixo. E aí, é importante que você fique ligado nesse posicionamento e que o movimento seja muito mais do seu corpo do que do braço e do ombro. Você não vai fazer esse movimento. Você vai fazer, o braço vai ficar reto e você vai ficar fazendo o movimento com o tronco e o quadril. Então, o que movimenta é isso aqui. Vou botar a ponta ilhada aqui. É isso aqui. É essa, mais ou menos, essa que vai ser a movimentação, beleza? E como é que tem que ser a posição da mão para que haja a compressão efetiva? Para que você consiga fazer esse movimento no ângulo correto e com a intensidade e a força correta. Você precisa colocar a força cubital para frente. Então, você vai travar o cotovelo fazendo isso aqui, colocando a força cubital para frente na hora de colocar o braço. E sua mão hábil, sua mão não hábil, vai ficar encostada no paciente e a mão não hábil, né? Ou se você é acolhado ou destro, se eu sou destro, a mão direita fica embaixo, a mão esquerda vem por cima e agarra dessa forma, beleza? Para que você hiperextenda o braço e você encoste a região hipotenar no tórax do paciente. Quem vai comprimir é essa região aqui. Vê que quando eu faço isso, o meu braço, ele fica todo reto aqui para eu poder fazer um braço de força aqui, né? Poder aplicar a força exatamente nessa região. Então, eu vou agarrar minha mão e hiperextender. Então, eu vou ficar nessa posição. Eu não posso deixar o cotovelo de lado, porque quando eu fizer a compressão do cotovelo de lado, meu braço vai dobrar e vai ceder. Então, eu preciso colocar a força anticubital para frente. Eu faço uma pequena contração aqui, ó, na musculatura anterior do tórax da gente, ombro, peitoral. E aí você coloca a força anticubital para frente e peristende o braço. E o movimento vai ser esse aqui, ó. Não serve nem a pau. Pode fazer força aqui que não serve. E esse vai ser o movimento. Então, é importante você ficar ciente. E você, como líder, é importante estar ligado para que você ajuste caso seja necessário. Então, você vai encontrar, você vai encontrar colegas, vai encontrar o pessoal da equipe que não vai fazer de forma otimizada. Não vai fazer da forma direitinho. Então, você de forma educada, sem precisar reclamar, sem tratar de forma errada as pessoas, sem humilhar nem nada. Fala de forma tranquila. Fala, ó, vamos ajeitar aí tudo. Se quiser, dá um tempo. A pessoa está fazendo ainda, mais ou menos, assim, as compressões. Espera ela terminar o ciclo e você chama ela, ó. Vamos fazer, ó. Quando fizer, dá uma dica, assim, ó. Ajusta o braço, faz assim, pega na mão desse jeito e tudo. Posiciona em cima do paciente e se ela está começando agora. Então, para que haja esse ajuste e esse treinamento durante o evento ali, esse ajuste fino. Porque muitas vezes você não sabe, né, como é o treinamento da equipe, você não sabe exatamente quem é capacitado ou não. E vai acontecer o evento e vai ser a hora que você vai descobrir que aquela pessoa não posicionou direito, por exemplo. Então, ajusta aí, pensando na melhor resposta para o paciente. Qual é o local que a gente vai colocar a mão? Eu falei aqui do posicionamento do braço, como é que tem que estar posicionado o corpo, como é que vai ser o arco do movimento. Então, qual o lugar que a gente vai posicionar a nossa mão? Aqui é o tórax do paciente, beleza? E aí, a gente vai colocar mais ou menos, a gente vai colocar uns dois dedos acima do apêndice chifóide e vai ser onde a gente vai posicionar a região hipotenar da nossa mão. Vai ficar mais ou menos aqui nessa região. Então, fica um pouquinho assim, no meio do externo, mais ou menos. Mais ou menos no meio do externo. Tem que pensar aqui, o piscaleiro da gente é mais ou menos aqui assim. Aqui é a clavícula, uma clavícula, outra clavícula. O externo vai... Aqui o manubro do externo, vai estar o externo aqui. Aqui o apêndice chifóide e aqui a gente vai ter as costelas, né? Então, vai ficar mais ou menos aqui no meio do externo que vai ser o local onde você vai colocar a sua mão pra fazer as compressões. Beleza? Então, região, mão abre por baixo, mão não abre por cima, agarra a mão, hiperextende, anterioriza a fossa cubital aqui e comprime com a região hipotenar mais ou menos aqui assim, no meio do externo. Tá? Como é que tem que ser essa compressão? A gente tem que fazer numa profundidade, né? de 5 centímetros, tá? E tem que ser numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Como é que a gente vai saber que a gente tá fazendo 100 a 120 compressões por minuto? Se o paciente tem um monitor, se o paciente tá monitorizado, a gente consegue vir lá no monitor. Tem um... O monitor tem... Vou desenhar um monitor que tem outra liga aqui do monitor. O paciente tá aqui, ó, fibrilando. Aí, ó, no monitor ele vai ter a frequência cardíaca aqui de lado. Geralmente é assim. Ele tem um cardioscópio aqui, ele vai estar mostrando aqui a frequência de 112, por exemplo. Se tá tudo direitinho, né, e você tá fazendo a... Você tá comprimindo ali entre 100 e 120 com um ritmo legal e o monitor tá lendo bem a... o ritmo, às vezes a frequência que ele tá dando no monitor é realmente a frequência que você tá contraindo. Se o monitor não tá com a leitura muito boa e você não tá conseguindo verificar naquele momento que tá comprimindo os eletrônicos tão soltos por alguma razão aí ele não tá funcionando muito bem então às vezes não dá pra confiar não. Aí você vai usar o artifício que eu gosto de fazer quando eu tô liderando a parada e quando eu tô... eu vejo que a pessoa não tá no ritmo certo eu marco o ritmo pra pessoa. Eu bato com o pé ou então eu bato na cama o ritmo que ele deve comprimir. E aí na hora de marcar pra pessoa ou até às vezes na hora que eu tô comprimindo eu penso em música, né? Eu penso em algumas músicas que ajudam a gente comprimir em 100 a 120. Tem três músicas que eu gosto de usar como exemplo talvez você conheça outra se você conhecer alguma outra coloca aí nos comentários vai ser bom aí pra todo mundo ficar por dentro e eu aprender uma nova até pra eu poder passar pro pessoal quando tiver acontecendo isso, né? Uma da que eu... a primeira que eu gosto de usar é Star Wars a música do Darth Vader e a Imperial March aquela se você comprimir desse ritmo você tá fazendo ter 100 e 120 a outra é Stain Alive do Bidiz que é aquela do cara que canta fininho ah, 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 ah Stain Alive Stain Alive ah, 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 ah Stain Alive se for nesse ritmo aqui 100 e 120 e tem também Baby Shark, né? Baby Shark também outro exemplo já passou um pouquinho já tem alguns anos aí as coisas hoje em dia mudam muito rápido mas se for no ritmo Baby Shark você também consegue comprimir entre 100 e 120 se você quiser alguma outra música eu coloco aí que atualmente são essas três que eu uso aí acho que tá passando um pouquinho do tempo, né? Star Wars já tem um tempinho a gente tem a live mais ainda e Baby Shark tá passando então eu preciso de novas dicas pra ajudar o pessoal outra sacada aqui do monitor é com relação ao cronômetro geralmente geralmente na grande maioria das vezes aqui, ó vai ter uma hora né? tipo, a parada começou de 14h57 então a parada tá aqui ó, começou aqui eu começo a contar aqui o tempo de parada, né? passei que parou não sei o que chegou o carrinho monitorizou a partir do momento que começou a monitorizar eu começo a contar o cronômetro a partir desse relógio evito de eu tá mexendo em outro aparelho eu tá contaminando meu celular com com a com a assim de com secreção do paciente às vezes com assim sujeira do o do gel das pás enfim tá evito de eu contaminando outras outros instrumentos que vou tá só assim atrapalhando a mais quando na verdade a gente tem um relógio lá no monitor então dá uma sacada no monitor e fica acompanhando o cronômetro no monitor pra olhar também o tempo de parada então a gente vê aqui como a gente vai ter que comprimir a profundidade é de 5 centímetros e é importantíssimo que haja o retorno do tórax então não adianta comprimir e ficar lá embaixo não tem que comprimir e voltar comprimir e voltar porque o retorno do tórax é que permite a perfusão coronária perfusão coronária e isso aqui é muito importante pra gente ter sido cardíaco viável afinal o coração da gente ele é é perfundido na diástola então na hora que ele relaxa é que tem perfusão coronária e também existe a teoria de que o retorno do tórax diminui a pressão entre a torácica e faz com que haja aumento do retorno venoso e que na verdade seria isso que seria o que seria importante nas compressões a gente tem essas duas possibilidades aí de que quando a gente aperta o coração é que é ejeta o sangue e tem a possibilidade de que quando a gente retorna a caixa torácica diminui a pressão entre a torácica diminui o retorno venoso e isso aí suga o sangue e faz o sangue circular então muito importante a gente focar e deixar o tórax do paciente retornar então não comprime fica lá embaixo não comprime e volta comprime e volta beleza então a gente viu a gente chegou a responsabilidade do paciente viu se ele estava responsivo se ele não estava responsivo checou se tinha pulso se estava respirando viu que ele não estava não tinha pulso chamou ajuda chamou o carro de parada posicionou aqui o pessoal começou a comprimir o pessoal está fazendo tudo certinho bonitinho olha começou a parada agora a gente vai ver quais são os ritmos que a gente pode ter de parada e o que a gente vai fazer em cada um deles se a gente está pensando num ambiente extra hospitalar ou num primeiro momento em que a gente está sem o suporte do material da equipe que a gente vai fazer o suporte avançado é importante a gente ficar aqui ligado nas compressões e ventilações na proporção de 30 para 2 tá 30 compressões e duas ventilações mas isso aqui ele é mais relevante quando a gente fala do extra hospitalar beleza? isso aqui faz diferença no extra hospitalar porque os estudos mostram que quando a gente tenta manejar a via aérea desse paciente fora do hospital não tem tanto benefício quando o paciente tem a via aérea definitiva quando o paciente tem a via aérea supraglótica ou quando ele está fazendo 30 para 2 o que muda mais mortalidade o que é mais importante é compressão então compressões efetivas do jeito que eu falei lá com a profundidade certa no ritmo certo é o que muda o desfecho e aí dependendo do ritmo também vai ser o choque é o que vai fazer a maior diferença e quais são os ritmos que a gente tem? a gente chegou lá vamos pensar aqui a gente está no hospital chegou o carro de parada quais são os ritmos de parada a gente tem a fibrilação ventricular a gente tem a tarcardia ventricular sem pulso a gente tem a atividade elétrica sem pulso e a gente tem a cistologia então esses os ritmos que a gente tem no paciente que está que está em parada a carne respiratória vamos lá quais são as diferenças entre eles a fibrilação ventricular eu gosto de fazer analogia com a fibrilação atrial então é um coração que na fibrilação atrial o átrio treme e não bate e na fibrilação ventricular o ventrículo que treme e não bate então com o ventrículo tremendo e não batendo o sangue não ejeta não circula o paciente para o coração ele está batendo batendo não mas ele está vibrando ali então ele não está gerando uma ejeção de sangue efetiva ele não está gerando um débito cardíaco efetivo e isso aí leva ao colapso do paciente ele se não for manejado em tempo hábil ele vai evoluir para a sistoria e óbito sem retorno da circulação espontânea então o traçado que você vai encontrar na fibrilação é aquela coisa desorganizada que você não reconhece como é nenhum QRS é um traçado bem bem estranho assim pode ser só uma interferência então é importante ficar ligado aí se o que você está vendo é interferência do monitor para o monitor ser antigo ou se é realmente uma fibrilação ventricular como é que a gente vai testar isso aí como é que a gente vai ver aumenta o ganho dá um zoom tira o aspas se você está monitorizando com aspas e vê se continua com a interferência tenta fazer uma compressão maior tenta fazer alguma forma de mudar a leitura e ver se o que você está vendo é realmente uma fibrilação ventricular a tacardia ventricular ela tem algumas 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 classificações mas de forma geral você vê vários QRS muito rápidos ou você pode ter os QRS mais largos ou então ele ir mudando então é uma um ritmo que ele é ele pode ser desorganizado ou ele pode ser relativamente organizado mas só que o coração do paciente está batendo tão rápido tão rápido tão rápido que não permite o enchimento do coração e na hora que não enche não vem sangue se não vem sangue não ejeta sangue e o paciente tem um colapso também é modinâmico por causa disso aqui então é um coração que bate uma tacardia ventricular mas que não gera pulso porque ele não tem débito cardíaco adequado ele não ejeta sangue suficiente para manter a circulação desse paciente a ESP a ESP é aquele ritmo que vai estar todo bonitinho P QRS T P QRS T é o ritmo que vai estar todo bonitinho mas quando você checa o pulso não tem pulso o paciente ele tem uma atividade elétrica organizada sem pulso e a assistoria é aquela linha reta que você não vê nenhum batimento normal o que é importante a gente ficar ligado nesses ritmos o que é importante da gente saber o que é que vai fazer a diferença aqui FV e TV são ritmos chocaveis são ritmos que quando você desfibrila você aplica o choque o paciente retorna assim tende né você tem uma chance de retornar a circulação espontânea e chocar esses pacientes aqui muda a mortalidade o choque nesses pacientes muda a mortalidade beleza é importante você aplicar o choque nesses pacientes porque isso aqui faz diferença cada vez que você deixa de chocar um paciente com FV e TV você está diminuindo a chance dele voltar à circulação espontânea e dele continuar agindo então é importantíssimo você identificar isso aqui e não deixar passar um ritmo chocado e é por isso que a gente até vai ver quando a gente tiver um paciente com a cistoria a gente tem algumas coisas que a gente faz para evitar deixar passar o ritmo chocável que está ali escondido beleza então vamos lá a gente tem esses quatro ritmos eles tem pequenos detalhes aí na condução da parada então eu vou começar falando sobre os ritmos chocáveis depois eu falo sobre os ritmos não chocáveis beleza vamos nessa tá parado o paciente chegou não está responsivo não tem pulso chamei a ajuda e o paciente o paciente está parado então identifiquei a parada começo LCP compressões ótimas compressão de 5 centímetros de profundidade compressão que ele vai ter uma frequência entre 100 e 120 né na proporção 30 para 2 até chegar a ajuda mas no momento que chega a ajuda e aí a gente considera no ambiente hospitalar essa ajuda vai chegar em mais ou menos um minuto no máximo é só o tempo de trazer o carrinho colocar do lado do paciente monitorizar tudo a gente vai checar o ritmo né então a gente chegou o ritmo a gente está falando de FV e TV o ritmo é FV ou TV o que a gente vai fazer choque depois do choque o que é que eu faço eu checo o pulso de novo não depois do choque eu vou reiniciar RCP beleza volto a fazer as compressões por mais dois minutos e depois eu vou checar ritmo e se o ritmo estiver organizado eu checo o pulso se não não está organizado só o ritmo mesmo se for um ritmo chocavo eu choco de novo se não for um ritmo chocavo eu vou passar para a parte do ritmo que não é chocavo aqui a gente vai começar a fazer uso das medicações e vai também ter a possibilidade de definir a via aérea desse paciente possibilidade por quê? porque definir a via aérea do paciente não é fundamental quando a gente está pensando em uma parada caixa respiratória exceto se o motivo da parada foi hipóxia ou se então FV e TV são ritmos chocados então vamos lá a gente identificou que o paciente está parado rápido porque é isso aí que está levando o paciente ao colapso caso não seja a situação dessa a gente precisa com pressões efetivas manter tentar manter a hemodinâmica desse paciente e reverter essa parada e aí depois depois se esse paciente voltar por exemplo com um ciclo você pode entubar o paciente para poder ele ficar mais estável eventualmente ele vai ficar rebaixado é um paciente grave é um paciente que parou é um paciente que tem um comprometimento metabólico hemodinâmico significativo então você não precisa definir via aérea aqui logo de cara mas no momento que a gente aplica o choque a gente já pode começar a usar as drogas na reanimação e quais drogas são essas? a gente vai usar a adrenalina a gente vai usar a amiodarona ou lidocaína a droga que de fato muda a mortalidade que tem diferença na condução desse paciente é a adrenalina a amiodarona ou lidocaína ou uma ou outra você vai usar a que estiver disponível ela ela entra em um contexto de antiarrítmico mas se você não utilizar não está errado 100% a recomendação da CLS é que você use para que você dê uma chance maior para o paciente mas os estudos não mostram que há de fato uma grande resposta a esses medicamentos de que você fazer o antiarrítmico você vai mudar a mortalidade o que a gente tem alguns dados que tem uma evidência um pouquinho melhor é na adrena mas o que realmente muda o que realmente muda o desfecho é compressão ótima e choque quando é necessário chocar isso aqui muda o desfecho as medicações ajudam vão dar um help vão dar uma mãozinha para você quando você estiver reanimando o paciente e particularmente a mãozinha maior para o paciente então vamos lá como é que a gente vai fazer essas medicações a adrenalina a adrenalina você vai fazer uma ampola em bolos em bolos então a ampola pura aspira a ampola coloca a pura faz um flush de 20 ml e eleva o membro o membro do acesso se tiver no acesso central só faz o flush mesmo então você vai fazer uma ampola que é uma ampola de 1 miligrama você vai fazer uma ampola com flush de 20 ml e eleva o membro sempre que você for fazer qualquer medicação o paciente está parado o paciente não tem circulação o sangue dele não está correndo bem então eleva o membro para a gravidade ajudar você a colocar essa medicação em circulação então faz uma ampola e depois faz o flush e eleva o membro você vai repetir a cada 3 a 5 minutos como é que eu gosto de fazer cada ciclo cada ciclo que a gente vai fazer para checar o ritmo ele vai passar 2 minutos beleza então eu estou fazendo uma reanimação choquei o paciente administrei a primeira vez adrenalina vou esperar 2 minutos vou fazer um novo ciclo esse ritmo ele é chocável choquei ele de novo RCP mas passou mais 2 minutos a gente passou agora 4 minutos concorda? a gente passou 2 minutos checou o ritmo chocou 4 minutos então aqui fica entre 3 e 5 então eu pego e a cada 2 ciclos eu faço um adrena dessa forma eu não preciso ficar contando no cronômetro múltiplos de 3 e de 5 para dificultar a minha vida eu simplesmente conto 2 ciclos eu sei quando foi que eu fiz um ciclo sou eu que falo começa sou eu que falo para peraí deu tempo sou eu que estou olhando isso aí na grande maioria das vezes não é uma não é uma outra pessoa que está com o cronômetro sou eu que estou olhando então sou eu que falo deu 2 minutos troca sou eu que falo volta eu checo o pulso eu checo o ritmo sou eu que estou controlando o tempo então eu não preciso ficar fazendo conta que pra mim são contas que são relativamente complicadas quando eu estou precisando pensar em outras coisas então somar 3 e 5 no relógio mas é muito mais prático pra mim só contar o ciclo eu fiz um ciclo ah no ciclo passado eu fiz fiz adrenalina fiz a primeira adrenalina no próximo ciclo eu não faço quando for o outro eu faço pronto passou 4 minutos e o paciente vai ficar fazendo adrenalina entre 3 e 5 minutos beleza eu acho que é uma forma que facilita e tira algo a mais uma coisa que pode ser um fator complicador aí na sua cabeça já que você vai precisar pensar em outras coisas por quê? porque a adrenalina também vai ser o que a gente vai fazer na medicação dos pacientes que tem ritmos não chocaveis e nos ritmos não chocaveis a gente vai precisar de um pouquinho mais de raciocínio do que no ritmo chocavo como é que a gente vai fazer a amildarona a amildarona ela tem uma ampola de 150mg a ampola da amildarona é de 150mg então na primeira vez a amildarona ou a lidocaína vou botar aqui que vai ficar tipo uma tabelinha você vai fazer só duas doses a primeira e a segunda dose a amildarona você vai fazer 300mg ou duas ampolas na primeira dose na segunda dose você vai fazer metade da primeira 150mg ou uma ampola mesmo esquema viu faz a ampola faz o flush e leva o membro mesmo esquema e quando é que você vai fazer a amildarona? no intervalo entre as adrenalinas então fiz adrenalina primeiro choque adrenalina RCP ritmo chocável choquei de novo faço a amildarona choquei de novo RCP 2 minutos ritmo chocável nova adrenalina choquei de novo RCP 2 minutos ritmo chocável de novo é o quarto ciclo que esse paciente é ritmo chocável choquei de novo faço a segunda dose de amildarona choquei RCP 2 minutos ritmo ritmo chocavo choquei uma quinta vez RCP 2 minutos eu já não fiz a segunda dose da amildarona nessa quinta vez que eu choquei esse paciente eu vou fazer adrenalina e daí pra frente é só adrenalina então só faço a amildarona e lidocaína duas vezes a mesma lógica da amildarona é a da lidocaína a dose muda um pouquinho um pouquinho de nada a lidocaína vou botar aqui em laranja espero que meu vídeo saia um pouquinho diferente a cor então eu vou fazer aqui de 1 a 1,5 miligrama por quilo e na segunda dose fazer metade de 0,5 a 0,75 miligrama por quilo tá a apresentação que a gente tem da lidocaína é uma ampula a 10% ou a 20% a ampula a 10% ela tem 10 miligrama em 10 ml por ml ela tem 10 ela tem 10 miligrama por ml então o que você vai fazer é o peso do paciente em ml não tem muito mistério não você faz o peso do paciente em ml peso do paciente em ml não você vai fazer o peso do paciente dividido por 10 ml não tem muito mistério mais ou menos a dose você vai fazer no paciente da sequência rápida de intubação mas assim de forma geral os pacientes eles toleram bem uma ampula devido a alcaína porque você tem uma margem aqui legal com esse 1 a 1,5 miligrama por quilo e aí depois a segunda dose você vai fazer a metade da primeira então o paciente 70 quilos vai fazer 7 ml da solução a 10% se for uma solução de 20% você vai fazer o dobro aliás metade é o dobro da concentração você vai fazer a metade então o paciente 70 quilos você faz 7 ml e no ciclo seguinte você vai fazer a alidocaine você vai fazer 3,5 beleza? então são essas medicações que a gente vai usar no paciente que tem ritmo chocado então só retomando choquei adrena primeira adrena ritmo chocava choquei de novo eu vou fazer amildarona ou lidocaína ritmo 2 minutos novo ritmo chocava choque de novo adrena terceiro ciclo é adrena ritmo RCP 2 minutos ritmo ritmo é chocava choquei de novo quarto ciclo é amildarona ou lidocaína agora a metade da dose 2 minutos RCP ritmo é chocava de novo choquei de novo adrenalina e daí pra frente adrenalina ciclo sim ciclo não ciclo sim ciclo não você vai fazendo adrenalina beleza? vamos lá pra a ESP e a cistologia esses ritmos aqui são os ritmos não chocados então nesses pacientes você não choca você não desfibrila tá? é isso? não, ela tem 100mg em 10ml ela tem 10ml vamos ver se vai aparecer legal aqui não, vamos fazer no outro só pra reforçar como é que você tem que posicionar as pás pra poder chocar o paciente tá? e mais uma vez o paciente tá deitado aqui a cabeça dele beleza? e aqui a operação do paciente a operação que não tá batendo tá paradão aqui eu vou desenhar outro tórax aqui visto de cima agora onde é que você vai posicionar as pás qual o local correto porque muita gente posiciona o lugar errado qual o local correto posicionar as pás linha mclavicular à direita do paciente e linha axilar média essas são as duas topografias e aqui você vai colocar aqui ó próximo ao segundo primeiro segundo espaço intercostal e aqui próximo ao quinto espaço intercostal então quando você vê aqui ó de cima né você vai botar mais ou menos aqui a pá e a outra vai ficar mais ou menos aqui então dessa forma quando eu gero o impulso aqui né que eu distribuiu ele vai pegar uma massa de coração bem grande se eu coloco um local inadequado um local muito próximo eu coloco uma pá aqui e outra aqui eu tenho uma pá que tá muito próxima da outra e na hora que eu passo o estímulo ele passa em pouca massa no coração e isso aí não ajuda o paciente a desfrirar então muito importante você ficar atento e presente pra esse local de colocar as pás que é uma coisa que o pessoal erra bastante então vamos lá os ícones não chocados então mesma lógica lá identifiquei o paciente em parada paciente não está responsivo não está respirando não tem pulso chamei ajuda RCP com pressões ótimas chegou o carro de parada eu vou checar qual o ritmo é um ritmo não chocável então eu vou seguir com RCP nessa hora eu posso colocar já a adrenalina beleza mesma lógica uma rola flush eleva um membro pra poder assim ajudar a circulação do paciente então sempre o ritmo não for chocável reanimação dois minutos e retorna pra checar o ritmo particularmente quando a gente tem um paciente em assistoria a gente precisa fazer o protocolo de linha reta ou protocolo cagada 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 e d cagada é só pra ficar mais sonoro o d pra poder saber o d que é cabos eu vou checar esses cabos estão bem posicionados os cabos estão funcionando estão conectados direito o cabo está no paciente está tudo certo tem algum problema de conexão aí tem algum problema técnico no desbrilador tem um problema técnico na máquina deixa calcar ganho eu vou pegar e vou dar um zoom no cardioscópio o traçado que está aparecendo lá porque às vezes o paciente ele está apresentando uma linha reta e quando você dá um zoom o traçado é assim quando na verdade esse paciente está tendo uma fibrilação ventricular fina e aí você vai chocar esse paciente então você dá um zoom você aumenta o ganho você vai lá no aparelho e bota lá no ganho que é a amplitude que vai aparecer os QRS você dá um zoom e você vê como é que está se existe se é realmente uma linha reta ou se é uma fibrilação fina e D é de derivações para você não deixar passar um erro um erro técnico da máquina também porque pode ser que a derivação específica que você está olhando lá no cardioscópio ela não está lendo direito por alguma razão ele não está processando aquela informação então a derivação se você muda a derivação às vezes aparece um outro ritmo então pode ser um ritmo organizado pode ser uma fibrilação que não estava aparecendo porque a máquina não está legal então é isso aí que você vai olhar cabos ganhos ganhos e derivações se você está monitorizando com as pás você pode mudar o posicionamento das pás e ver se isso aí vai ajudar a aparecer um novo ritmo e então assim você viu lá o paciente você animou checou o ritmo é o paciente que assistiu ele chegou o cabo ganho e derivação quando não assistiu ele você segue com RCP adrenalina a cada 4 a cada 4 minutos que é o que eu faço a cada 2 ciclos ciclo sim ciclo não você vai fazer a drena e segue reanimando o paciente nesse contexto aqui a gente vai precisar pensar no 5Hs e 5Ts 5Hs e 5Ts beleza? então vamos lá quais são os Hs que a gente precisa ver quais são as causas são 10 causas que a gente vai ter que vão levar o paciente para a minha cistoria e a ESP e que são causas reversíveis de parar da carga respiratória vamos lá 5Hs hipóxia é o paciente que está que ele parou por causa da hipóxia ele está mal ventilado ele fez uma obstrução é o paciente que por alguma razão ele está hipoxiêmico e quando você intuba ele ele melhora então nesse caso aqui é interessante você definir a via aérea desse paciente por exemplo o paciente chegou insuficiência respiratória ataque hipneico desaturando valendo muito desconfortável ficou com fadiga respiratória evoluiu para uma respiração agônica e parou o que você precisa fazer intuba esse paciente rápido começa as menores reanimação e intuba o paciente aqui para você intubar o ideal é que não pare as compressões beleza? o ideal é que não pare as compressões nessa situação aqui é a única situação em que intubar ajuda por quê? porque você vai ter que dar oxigênio para esse paciente fora isso não tem pressa para intubar não precisa assim que parou intubar antes de começar a comprimir não o que muda é compressão hipóxia hipovolemia paciente fez HDA sangrou, sangrou, sangrou sangrou parou H+, de acidose então uma acidose respiratória aí significa acidose respiratória não acidose metabólica ou mesmo respiratória né uma acidose aí pancada ele vai alterar o metabolismo do paciente e aí você vai o paciente vai parar e aí você vai ter como reverter isso aí no caso aqui ó da hipóxia O2 leva volumemia volume sangue no H+, bicarbonato beleza? são causas reversíveis da parada outro H hipotermia aí você vai ter que aquecer o paciente isso aqui só acontece no lugar frio nunca vi nenhum paciente com hipotermia aqui no Nordeste e é impossível beleza? o quinto H hipóxia polumemia H+, hipotermia hiper ou hipocalemia e aqui você vai fazer aqui é aquecer e aqui você vai corrigir a calemia desse paciente se for mais se for pra mais ou pra menos vai depender se for pra menos você vai repor o potássio se for pra mais aí você pode fazer o bicarbonato ele também entra aqui jogando o potássio pra dentro da célula o bicarbonato de cálcio pra estabilizar a membrana medidas de shift intracelular então o bicarbonato ele ajuda também aqui na hipercalemia beleza? esses aqui são os 5 H's hipóxia hipovolemia acidose hipotermia hiper ou hipocalemia vamos falar agora dos 5 T's um deles TEP é o paciente que ele chega com o quadro clínico de gestivo de TEP e aí você tem uma suspeita muito forte se ele parou você está autorizado a fazer trombose é uma medida que entra como uma medida salvadora tá? uma medida que ela a gente não tem evidência porque não tem como a gente anonizar o paciente que vai fazer trombose ou não por causa de um TEP mas é uma medida pra ver se o paciente escapa por causa do TEP então é importante ficar ligado aí em outras causas possíveis se você não tiver uma evidência aí boa e você não tiver a certeza de que esse paciente tá fazendo um TEP mesmo cuidado aí nessa trombose outro outro T trombose coronária que é a famosa síndrome coronariana paciente que infartou né então esse paciente aí ele pode também parar em a cistoria e a ESP outro T tamponamento cardíaco e aí você vai precisar fazer a pericardio sintese e esse paciente aqui ó da síndrome coronariana é reanimar e depois mandar ele pro cátio tá manter ele vivo ressuscitar o homem e botar ele no cátio recentemente assim recentemente alguns meses atrás tive uma experiência aí com um paciente que chegou em parada ele fez todos os itens possíveis ele fez torçar de pontes ele fez TV ele fez FV ele fez a cistoria cistoria não ele fez a ESP e aí ele fez todos os ritmos possíveis e era um paciente infartado a gente conseguiu reanimar ele ele voltou mandou pro cátio revascularizou e saiu do hospital então é uma possibilidade aí do paciente que chega nessa historinha ESP é síndrome coronariana como é que você vai identificar isso? pela história clínica às vezes o pessoal chega dizendo ah ele passou uns dias com dor em casa no caso desse paciente foi assim ele passou o fim de semana com dor em casa quando foi durante a semana ele parou no sofá de casa teve uma dor muito forte no caminho pro hospital parou outro T TEP trombose coronária tamponamento cardíaco vou voltar aqui tórax de pneumotórax pneumotórax hipertensivo então a gente tem um pneumotórax que causa instabilidade hemodinâmica e o outro T é tóxicos de intoxicação então paciente aqui com pneumotórax você vai precisar fazer uma descompressão e o paciente com tóxico você vai precisar fazer o título do caso seja necessário se não é suporte suporte até você conseguir compensar isso aqui beleza? bom só retomando aqui no paciente que a gente tem a cistoria ou a ESP são ritmos que não são chocáveis você não vai aplicar nenhum choque mas assim que você pega o paciente com a cistoria você precisa checar cabo ganho e derivações pra evitar de passar uma fibrilação fina você vai reanimar o paciente checou o ritmo é não chocável 2 minutos de RCP adrenamina ritmo não chocável RCP por 2 minutos checou o ritmo de novo ritmo não chocável adrenalina RCP por 2 minutos e assim se segue adrenalina a cada 2 ciclos RCP e checa no caso aqui da ESP quando a gente checar o ritmo vai ter ritmo pra sempre tem ritmo e eu gosto sempre de verbalizar quando eu olho ali no monitor tem ritmo checa o pulso não tem pulso volta ou não tem ritmo volta então tem ritmo chocável vou chocar e aí avisa o pessoal tudo beleza então é bom sempre você tá verbalizando o que é que você tá executando e nesse meio tempo aqui RCP 2 minutos checa o ritmo RCP 2 minutos checa o ritmo não sei o que 5 H e 5 testes porque que esse paciente parou ele parou por hipóxia eu preciso fazer um suporte de oxigênio ele parou por hipovolemia eu preciso expandir esse paciente ele parou por acidose ele tem uma possibilidade de ter acidose faz uma gás durante a parada checa o motivo dele tá internado como é o que foi que ele tava sentindo antes né se é um paciente que chegou parado então tem uma possibilidade dele tá acidótico tá hipotérmico né tem que aquecer esperar o paciente voltar o paciente tem hiper ou hipocalemia existe alguma coisa aí que eu preciso fazer pra compensar a calemia desse paciente é um paciente que tem uma possibilidade de ter TEP posso fazer trombose nele né é uma é uma sugestão o paciente tem toda a história clínica de estar infartando reanimar esse paciente tentar estabilizar pra mandar ele pro carro é um paciente que tem um apanamento cardíaco fazer pericardiosentese paciente com pneumotórax descomprimir esse tórax paciente tá intoxicado tentar corrigir essa intoxicação beleza então é isso aqui que você vai pensar isso aqui que você vai ter que raciocinar durante a reanimação do paciente que tá em AESP e a cistoria é bastante coisa e que você vai pegar mais com a repetição aconteceu isso aqui quando eu tava no internato a gente tava lá na UTI acompanhando o paciente né durante o estágio do internato e o paciente parou o paciente parou num ritmo não chocável o paciente parou em AESP e aí durante a reanimação a gente foi lá ajudar tava lá com a preceptora que era a platonista e ela fez ó vamos lá 5H e 5Ts quais são os ritmos quais são as causas reversíveis e AESP e a cistoria aí ficou nessa pressão né a gente não saiu nada na minha época internata não saiu nada por quê? porque existia pouca vivência com isso aqui né então uma dica que eu dou é tá sempre repetindo sempre que for tá estudando tá repetindo e sempre que você encontrar um paciente em PCR pensar no 5H e 5Ts porque até pode ser um ATV um FV mas pode evoluir pra um AS pra cistoria e o 5H e 5Ts a gente vai conseguir compensar então mesmo que seja um paciente que não tem ritmo não chocável pensar no 5H e 5Ts pra você poder estabilizar porque por exemplo se esse paciente ele tem uma alteração de talemia ele tem uma acidose ele tem um infarto ele tem uma possibilidade de ter hipóxido de hipovolemia mesmo que ele não tenha um ritmo não chocável você vai precisar compensar isso porque senão o paciente não vai voltar o paciente ele não vai melhorar então é muito importante que você sempre fique checando essas possibilidades aqui do 5H e 5Ts pra estar treinando e reforçando isso na sua cabeça até pra poder também ir treinando e reforçando as medidas de suporte pra cada uma dessas causas beleza? uma coisa que eu queria comentar também com relação a parada é quando é que a gente para quando é que a gente cessa os esforços quando é que a gente declara que o paciente não vai retornar essa é uma parte bem difícil é uma coisa que é bem complicada mas tem algumas coisas que a gente pode levar em consideração como o status performance prévio desse paciente se ele tem muita comorbidade qual a condição clínica que esse paciente está passando se a doença dele é uma doença que você tem uma expectativa de cura de prognóstico bom por exemplo um paciente que tem uma neoplasia metastática que está muito comprometido não um paciente tem uma neoplasia metastática beleza mas ele tem um status performance bom ele não está muito comprometido o que está levando a parada é uma causa não relacionada a essa metástase por exemplo ou uma causa não diretamente relacionada ou é um paciente que ele tem muitas comorbidades é um paciente diabético computador já dá duas pernas cego e que teve uma parada e que a qualidade de vida que ele tem já não é boa e associado a isso aí você pode trazer uma morbidade maior e o retorno desse paciente não vai ser tão benéfico do ponto de vista clínico para ele então tem algumas coisas que a gente tem que ponderar para ver o que é que vale a pena o pessoal gosta de uma medida que é 30 minutos o pessoal gosta de usar assim ah passou 30 minutos as vezes chega a estar reanimando enquanto tem que parada tem 45 minutos que parou o pessoal ah tem muito tempo odeio isso aqui porque muitas vezes você não deu tempo de você corrigir tudo óbvio que 30 minutos já é bastante tempo para você correr um bocado de volume para você fazer repulsão do bicarbonato para você corrigir algumas coisas o tempo é suficiente mas as vezes a expertise da equipe e a dinâmica não permite isso tem que buscar medicamento em tal lugar tem que administrar o medicamento está sem acesso tem que funcionar o novo acesso tem que funcionar uma central durante a parada tudo isso aí faz com que leve a um atraso que atrase um pouquinho aí esses 30 minutos aí serão suficientes para você não conseguir fazer tudo as vezes você consegue fazer só mil de soro o paciente aí precisa de 2, 3 mil mil de volume você que pode fazer mais você não consegue correr todo o bicarbonato que você queria você está pensando num paciente que tem um infarto e que a ideia é você manter ele vivo para ele ir para o cat fazer ele retornar para ir para o cat então assim existe esse tempo assim é uma estimativa mas eu particularmente não gosto muito de usar não eu só paro quando eu não consigo fazer nada mais disso aqui eu resolvi tudo que eu podia aqui em causas reversíveis então não deu infelizmente a gente precisa parar mas é uma situação bem difícil que você vai terminar tendo que individualizar para cada paciente beleza?